É, meus amigos, a Capcom tá on fire aí com os anúncios de suas coletâneas porque ontem na Direct da Nintendo eles mostraram pra gente o anúncio de Capcom Fighting Collection 2, inclusive trazendo o próprio Capcom vs SNK de volta, meus amigos. E, além disso, eles também mostraram a data de lançamento do Marvel vs Capcom Fighting Collection e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês detalhes desse primeiro anúncio e comentar também aqui com relação a essa data do segundo. Saudações deles, sou Caio Nobre e simbora pra mais um videozinho aqui no canal. Se você curte os nossos conteúdos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês notivarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o biolo.net e confiram o vídeo que publicamos aqui ontem falando sobre o Mortal Kombat 1, trailer da Sektor ali que deve chegar essa semana e muito mais, beleza? Tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Então, vamos aqui, vamos meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui pra nós conferirmos inicialmente o trailer que eles divulgaram ontem na Direct, né, do Capcom Fighting Collection 2 e aí eu passo pras informações que eles divulgaram aqui pra nós, vamos lá! Classificação 12 anos 12 anos Ah, danados! E tem jogos aí que eu não joguei, tá? Fighting Collection 2, o primeiro Fighting Collection que eles publicaram pra gente, que eles lançaram, né? Foi muito bom, cara. Vários jogos ótimos ali. Olha aí, véi. Capcom vs SNK. Quanto tempo eu não encosto a mão nisso. O 2 também. Ó, esse Power Stone aí eu não lembro de ter jogado. De verdade. Vi muita gente empolgada com esse jogo, inclusive. Esse aí, cara, eu lembro vagamente, pô, Alpha 3 nem se fala, né, véi? Esse aí é muito bom, cara. Joguei muito. Capcom Fighting Evolution, o nome ali, né? Plasma Sword. Galeria de Arte, como eles sempre trazem também nas suas coletâneas. Move list dos bonecos. Cara, é bem similar mesmo ao que a gente viu ali, os menus e tudo mais do Capcom Fighting Collection 1, né? As opções de customização e tudo, olha lá, os hurtbox ali também, pra gente poder ver. Especiais com botão, mais uma vez. Os filtros também, muito da hora. E rollback netcode, tem que ter, né, cara? Tem que ter, mano. Eu acho que o maior problema dessas coletâneas é justamente o preço, cara. Muito doido, velho. Capcom Fighting Collection 2 aí, anunciado, pessoal, chegando em 2025. Não temos janela de lançamento nem nada, só o ano mesmo. Mas eu acho que não deve demorar muito poder chegar. Acredito eu que no primeiro semestre mesmo, quem sabe até no primeiro trimestre, de fato, do ano de 2025, né? E aí, eu vou deixar rolar o trailer aqui, enquanto eu trago mais algumas informações que foram divulgadas aí pela Capcom, né? Muitas das coisas que a gente já viu nesse trailer aqui específico, mas, ó, deixa eu trazer aqui pra vocês as informações. Anunciado durante a Nintendo Direct Partner Showcase de hoje, no caso, ontem, né? Pelo release aqui que eu recebi, que foi ontem, no caso, né? Mais uma extraordinária coletânea de jogos de luta está marcada para chegar às ruas com Capcom Fighting Collection 2. Título que chega ao Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC via Steam em 2025. Mais uma vez, o Xbox de fora, meus amigos. E tem uma outra matéria com relação a esse negócio do Xbox que eu vou trazer em um outro vídeo pra vocês deles, falando sobre eles contornarem essa diversidade, vamos dizer assim, Com relação a tecnologia pra eles poderem importar esses jogos pro Xbox. Eu comentei melhor sobre isso num vídeo há um bom tempo atrás, mas depois eu vou trazer essa matéria atualizada pra vocês, tá? Combinando clássicos atemporais como Capcom vs SNK 2, Mark of the Millennium 2001, com outros jogos de luta favoritos dos fãs, como Power Stone 2, em um único pacote de peso, Capcom Fighting Collection 2 chega abarrotado de novos recursos, incluindo moda online e atualizações na qualidade de vida em todos os oito jogos presentes. E ó, os jogos são, fazendo uma recapitulação rápida aqui, Capcom vs SNK Millennium Fight 2000 Pro, Capcom vs SNK 2 Mark of the Millennium 2001, Capcom Fighting Evolution, Street Fighter Alpha 3 Upper, Project Justice, Power Stone, Power Stone 2, Plasma Sword Nightmare, e o Plasma Sword Nightmare of Bilstein. Então esses são os jogos que estarão presentes nessa nova coletânea da Capcom que chega no que vem. E aí ó, com relação aos detalhes, nós temos aqui ó, Encare os amigos do modo online. O modo online estará disponível em todos os oito títulos, trazendo também o rollback Netcode para uma experiência ainda melhor e estável. Muito bom. Esquentando o saco de pancadas. O modo treino estará disponível em todos os títulos, com diversas opções de customização. Suporte a idiomas aqui, expandido. 14 idiomas diferentes estarão disponíveis no jogo, incluindo inglês, espanhol, da América Latina, português do Brasil, japonês, francês, italiano, alemão, espanhol, castelhano, russo, polonês, coreano, chinês simplificado, chinês tradicional e árabe. Conteúdo digno de um museu. Explore as galerias de arte e música repletas de artes conceituais, documentos de design e muitos outros materiais nunca antes vistos. Personalize a sua experiência. Ajuste recursos específicos da jogabilidade através das EX settings para melhorar a sua jogabilidade em cada um dos jogos, além de acessar diversos filtros de tela, customização de botões e mais. Precisa de uma pausa para o lanche? A opção de salvar durante o jogo está disponível. Atualizações adicionais. Diversos ajustes no balanceamento da jogabilidade e melhorias na qualidade de vida em todos os oito jogos. Então, esses aqui são os detalhes que eles passaram para a gente, né? Trazendo informações a mais, até mesmo detalhando um pouco mais do que é passado para a gente nesse trailer específico aqui. Muito da hora, estou bem animado para poder conferir esse Capcom Fighting Collection 2. O único ponto zoado aqui, novamente, né? É eles não lançarem o game para o Xbox. Inclusive, nós abordamos aqui em um vídeo, um bom tempo atrás, quando eles anunciaram o Marvel vs. Capcom Fighting Collection, de uma matéria do Event Hubs, onde eles comentam um dos motivos, né? Aparentes aí para eles não portarem para o Xbox também. Vou deixar aqui embaixo nos comentários para vocês conferirem. E aí, para poder fechar aqui, galera, falando sobre o Marvel vs. Capcom Fighting Collection, que a gente já está aguardando aí o seu lançamento, eles disseram aqui para a gente ontem, ó, no perfil oficial do Marvel vs. Capcom, que essa coletânea fará a sua estreia Super Heroic, né? Em 12 de setembro para o formato digital e 22 de novembro para o formato físico. A gente tinha até feito um vídeo, um bom tempo atrás aqui, falando sobre essa data, né? De novembro e tudo, que era justamente para esse formato físico, mas em 12 de setembro nós teremos aí o lançamento digital para as plataformas que foram mencionadas ali anteriormente. Então assim, meus amigos, o lançamento já está batendo na porta, porque faltam basicamente o quê? Duas semanas para esse jogo chegar, entendeu? E a gente com certeza deve fazer algum tipo de conteúdo aqui também. E aí, o que vocês acharam desse anúncio do Capcom Fighting Collection 2? Vocês ficaram animados? Vocês jogaram todos os jogos que foram mostrados ali nessa nova coletânea? Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí. E até mais, e fuêmos, meus amigos!